Olha, chegar no final de um reality show, seja fazenda, seja BBB, e não ganhar, isso é como tirar o doce da boca da criança. E eu sei exatamente o que é isso. Eu fui até a fazenda, fiquei até o final e perdi. Manu também perdeu a fada sensata. Como será que essas pessoas se sentem sendo perdedoras? Eu vou te contar. Ai, eu fiquei tão esperançosa porque eu achei que a fada sensata ia ganhar. Mas a planta ganhou. A planta é a Thelma. Ela foi apelidada de planta pelas meninas porque ela passou muito despercebida, muito morna, muito quietinha durante todo o jogo, né? Mas tá vendo como a planta também ganha? É, eu fui apelidada de sabonete na minha edição da fazenda. Por quê? Porque assim como a Thelma, eu fiquei morna e eu não quis me envolver em política. Eu não quis me envolver em polêmicas muito, assim, eu só me envolvi em uma. Mas deixa pra lá que eu não tô falando de mim, não. Aí, eu fiquei achando que a Manu ia ganhar. Você também ficou achando que a Manu ia ganhar? Porque ela é tão fada sensata e ela fez uma estratégia tão legal no Instagram dela de deixar 90 vídeos gravados e toda vez, todo dia tinha um vídeo da Manu mostrado como se ela estivesse aqui fora, né? E ela gravava como se ela soubesse o que estava acontecendo lá dentro. Achei muito esperta, muito inteligente. E eu gosto da Manu. Achei a Manu realmente uma fada sensata. Por que eu achei que a Thelma jamais ganharia? Porque a Thelma foi muito morna no jogo, né? Por isso que ela foi apelidada de planta, assim como eu fui apelidada de sabonete na fazenda. Fiquei em terceiro lugar, assim, com a Manu. Então, eu sei o que a Manu vai sentir a partir de agora. E eu vou explicar pra vocês como é que funciona uma pessoa que perde chegando lá na final, pondo a mão naquele dia, de repente, se ele escapa pelo ralo, assim, pelos dedos. Foi o que aconteceu comigo, né? Foi pra final eu, Felipe Fogosi, Viviane Araújo. Aí a Vivi foi a grande campeã, que virou minha amiga e minha madrinha de casamento. Linda, né? Adoro a Vivi. Aí, o que aconteceu comigo? Que é o que eu acho que vai acontecer com a Manu e com quem perdeu. O Big Brother não chegou até a final, ou com quem chegou até a final na fazenda e também perdeu. No primeiro momento, a gente não sente nada. Não dá depressão, não, gente. Porque todo mundo fala assim, puxa, vai dar uma depressão, né? Vai chegar até a final e não ganhar. Aí dá aquela depressão, aquela sensação de perda. Você chegou tão perto e não conseguiu. No primeiro momento, a gente tá com tanta saudade daqui de fora. Agora, nós queremos tanto rever as pessoas. A gente sai com tanta vontade de viver, porque aquilo, embora seja um reality show, é uma prisão. E na fazenda, é uma prisão e você ainda tem obrigações, porque trabalha-se muito, né? Eu trabalhei muito naquela fazenda, por isso que quem ganha o prêmio não é presente nenhum, tá pago. A pessoa trabalhou e trabalhou muito pra chegar ali. Porque aquela vivenda era hoje, trabalhou naquela cozinha na fazenda, porque eu trabalhei cuidando daqueles animais. Meu Deus! Na época que eu tava lá, o cavalo pisou no meu pé. Até hoje eu tenho problema na unha, no dedão. Acredita? Porque a gente lá trabalhava muito. A minha mão, quando eu saí de lá, tava toda cortada, toda machucada. Eu levei uns 15 dias pra minha mão, passando muito creme, pra minha mão se recuperar. Mas tudo bem, eu ganhei uma grana também por ter participado e esse dinheiro salvou minha pátria muitas vezes. Então tá tudo certo. Mas o que a Manuzinha vai sentir agora, por exemplo? Eu falo da Manu porque ela ficou em terceiro lugar e eu também, então tô criando um paralelo. No primeiro momento ela vai ter tanta coisa, tanta novidade pra ver aqui fora. Ela deve tá louca pra ver o Instagram, pra falar com os fãs, né? Só que ela, assim, sai de um confinamento pra entrar em outro. Porque, afinal de contas, eles não tão sabendo direito da realidade. Direito. Tão sabendo, mas não tanto, do que nós estamos vivendo aqui fora, né? Nessa situação de pandemia. Quando a gente sai de um reality show, o que a gente quer? Correr pro abraço. Não dá pra correr pro abraço. A gente quer aplauso. Quer uma plateia. Não tem plateia. Não tem aplauso. Você vai pra sua casa ficar isolada, quietinha, na sua rede social. Então, eu falo, nessa na cabeça dessas pessoas, não vai ser fácil pra elas também, não. Como não tá sendo pra gente, né? Agora é assim, gente. O que que acontece de verdade com a gente? Depressão, ela não vem no primeiro momento. Mas aguarde. Deixa passar, assim, tipo, uns 30 dias. Que aí já viu tudo que tinha que ver aqui fora, todas as novidades. Não tem trabalho, não tem show, não tem público, não tem nada. Então, o que que vai acontecer? Aquela bad vai bater. E ela vai falar, poxa, agora eu tô aqui sozinha, sem nada, deprimida. Só que, se a pessoa é campeã, ela tá ali sozinha, mas ela tá rica. Tá milionária, né? E se ela não é campeã? Chegou tão perto, ficou 3 meses sem trabalho e agora fica sem dinheiro. Não deve ser o caso da Manu, porque eu acho que ela é meio burguesinha. Mas não era meu caso, por exemplo. Então, eu saí da fazenda 3 meses sem trabalhar. O dinheiro que eu ganhei lá, eu não podia gastar pra não me descapitalizar. Queria comprar um apartamento pra mim. Então, fiquei sem dinheiro, né? E aí você volta, a situação ainda não tá muito boa, porque você saiu da fazenda 3 meses sem contato com ninguém. E aí até você começar a agendar trabalho, até todo mundo entender que você não tá cobrando 50 mil reais por um show, porque era isso que pensaram de mim, quando eu saí da fazenda, as pessoas tinham medo de me ligar. Sabe por quê? Porque rolou uma fake news, eu fui vítima dessa fake news, que o meu cachê tava 30 mil reais, porque eu tinha participado da fazenda. Aí os meus contratantes tinham até medo de me ligar. E nisso eu fiquei vários meses sem trabalho. E eu tive que depois, quando eu percebi o que era, e eu demorei uns 3, 4 meses, quando eu descobri o que era, eu comecei a ligar pras pessoas falando, Gente, meu cachê tá o mesmo, eu nem aumentei. Vocês estão me deixando sem trabalho, com medo de me ligar? Mas aconteceu isso comigo, né? Agora, no caso da Manu, não. No caso da Manu, vai ficar sem trabalho, porque estamos em pandemia, não dá pra ter show. Manuzinha, tô aqui pra te dar um conselho. Calma, porque tudo passa, tá? A sua euforia passa, você vai ter uma depressãozinha, muito provavelmente, mas essa depressãozinha também passa. É só você se apegar com Deus, com seus amigos, com sua família, com seu bichinho de pelúcia. Você é uma fada sensata, você tem que ter um bichinho de pelúcia. E não fique esquentando a cabeça com isso, porque vai passar e você vai melhorar. Olha, eu fiquei deprimida uns 6 meses. Depois, os primeiros 30 dias não, mas depois que me caiu a ficha de que a fazenda tinha acabado, eu tinha perdido, e eu tava sem nada, eu tava sem show, tava sem trabalho, porque as pessoas achavam que meu cachorro era muito caro. Até eu retomar e voltar a trabalhar, eu entrei em depressão até, viu? Tive que fazer tratamento com a psicóloga da Record em tudo, porque eu liguei pra eles e falei assim, ó, tô deprimida pela fazenda, agora vocês vão ter que me tratar. E aí eles me trataram. Foi verdade isso, gente, que aconteceu. Mas isso, espero que não aconteça com você, viu? Agora sim, você é bem estruturada. Eu já vi muitas histórias de BBB que foram coveiros, chegaram à fama e voltaram a ser coveiros. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que se preparar. Eu sempre digo que eu acho que no pacote, no contrato das emissoras, com quem vai participar de um reality show, tem que vir junto três meses de terapia pós-reality, porque as pessoas ficam deprimidas, gente. Nós somos adultos, mas a gente tem essa sede de vencer. E quando a gente perde, a gente se sente como uma criança. É como tirar o doce da boca da criança. Dá uma sensação de perda, um buraco na alma, que a gente não sabe como preencher. Porque você pensa, poxa, eu tive uma chance, né? De resolver todos os meus problemas financeiros. Eu passei tão perto, imagina eu que cheguei na final. Mas não deu certo. Acontece, né? Só um pode ganhar. Os outros têm que fazer terapia. Entendeu? Então, Manuzinha, vai passar. Manu e todos que perderam, vai passar. Então, uma parabéns. Eu fico muito, muito, muito orgulhosa, até pela causa, contra o racismo, de ver uma mulher negra sendo campeã do Big Brother. Porque nós somos uma sociedade tão preconceituosa, que até pouco tempo atrás, isso não seria possível. Eu estava ontem ouvindo rádio e ouvi uma jogadora de futebol feminino dizendo Você sabia que era até proibido mulher jogar futebol? Olha que horror. Mas a gente já viu isso na capoeira também, né? Bem pouquinho tempo atrás, quem jogasse capoeira e fosse visto pela polícia, podia ser preso. Que absurdo. Ainda bem que em alguns pontos, nós amadurecemos, né? E agora vem aí mais uma conquista pra gente, mais uma maturidade pra esse Brasil, que conseguiu eleger campeã uma negra no Big Brother Brasil 20. Tô orgulhosa, tô feliz. Eu torci pra fada sensata, mas eu tô feliz, tá bom? E a Thelma também entra pro time das bondosas que não querem se envolver com polêmica e que planta também ganha. Chupa! A planta ganha, tá? Foi taxada de planta e, ó, ganhou o Big Brother. Gente, então é isso. Só passei pra dizer que a gente fica chateada, a gente fica deprimida, mas que tudo passa. Tudo passa, tudo passa. Nelson Nedi. Nossa, fui antiga agora. Fui longe, hein? Arrasou! Muito bom ver vocês. Fiquem com Deus. Grande beijo e aproveitem a fama. O que também passa. Beijo! Tchau, gente! Tchau, fada sensata, Manu!